Voltamos gente linda, e voltamos pra conversar, pra bater papo, pra fofocar, porque segunda-feira, impressionante a quantidade de assuntos que tem, né? Acumula, acumula de sexta depois das dezoito, sábado inteiro, domingo inteiro, segunda às doze e meia estamos aqui. E final de semana foi bem movimentado, né? Foi, muito movimentado, muita coisa aconteceu, e o bebê tá na reta final, hein? B, B, B na reta final, tá pra acabar gente. Agora vai. Amanhã, né? Amanhã, chega o fim do Big Brother Brasil, e aí a gente vai começar falando de Alane, né? Eu fiquei abalada com a Alane. É, foi aquela cena... Nossa, mexeu comida aquela saída. Aquela cena foi realmente impactante, né? Foi. Foi uma cena muito marcante, que assustou a todos, né? Quem acompanhou ontem ao vivo ficou muito preocupado. Só que aí, o que acontece? As pessoas, na ânsia de tentar diagnosticar a situação, acabam metendo os pés pelas mãos. Porque começam a atacar pessoas que, calma, né? Vamos respirar um pouquinho todo mundo, porque a pessoa já tá numa crise. Você vai lá e consegue piorar a situação? Tem que tomar cuidado com essa história toda. Pois bem, a Alane saiu ontem, a gente viu, foi realmente um embate bem grande entre ela e a Cunhã. Ela saiu com 51,11%. A Cunhã tava com 41 quebrados, mais ou menos. Foi bem perto mesmo. Então foi próximo, foi próximo ali a porcentagem. Tanto que no discurso do Tadeu, ele liberou de cara o Alegrete. Ele falou muito sobre o Alegrete e já liberou ele do paredão, falando que ele estava na final. Assina embaixo de cada palavra do Tadeu. Que discurso bacana. Gostou do discurso? Gostei muito, gente. Elogiou o Alegrete, eu não vi. Ah, ele falou do coração do Alegrete, né, falou da disposição dele em ajudar, né, do que ele trouxe pro jogo mesmo, que foi a alma, que foi o coração. Achei que ele conseguiu fazer uma leitura muito bacana sobre a pessoa do Matheus. Aliás, time Alegrete, gente, time Alegrete total. Vamos lá votar. Eu amo que aqui a gente tem Alegrete e Davi. Sim. Eu gostaria muito de ser amigo do Alegrete. Foi paradinho. Não é? Eu torço pelo Davi porque eu acho que ele se expôs mais no jogo. Ele jogou mais. O Alegrete é aquele cara que você quer ter, na minha opinião, como amigo pra vida toda. Que é leal, que é boa gente, tá dando conselhos e tá do seu lado. Mas no jogo e se arriscar, eu acho que o Davi, ele se arriscou muito mais do que o Alegrete. Eu não entendo o que a Isabelle tá fazendo aí. É verdade. Tem que ter um terceiro lugar, né? É, e estão falando bastante que ela tá aí justamente por ser a melhor amiga do Davi. Ser a melhor amiga do Davi e namorada do Alegrete nesse momento. Ela se deu bem porque ela foi por muito tempo apagadinha no jogo, né? Ela foi estratégica. A gente começou a falar dela agora. Melhor amiga do Davi, ela nunca foi. Ela só, quando ela sentia que tinha uma barbada, ela se aproximava. E do Alegrete, longe de mim, mas eu acho que tem uma coisa de estratégia de jogo também. Não, mas eu acho que ela foi sem parceira do Davi. Quando o Davi não tinha ninguém na casa, era ela que ouvia ele, conversava, nunca se voltou contra ele. Então, mas não se indispunha. É, isso é verdade. Ela não se indispunha, ela não comprava a briga, não. Olha, o Davi, ele é meu parceiro, então eu vou pra cima. Não, ela escutava. Ponto. Mas aí também ela queria fazer amizade com o time da Vá de Trás. E aí, no quarto gnomo, ela transitava também. Então, assim, é uma galera que não sabe pra que lado vai. Virou o terceiro lugar, né? Porque já sabemos como vai terminar esse jogo. Exato. Infelizmente, também acho. Tá bem escancarado, né? Mas vamos ver como foi, então, podemos chamar agora, diretora, ou daqui a pouquinho, como foi a saída de Alane. E esse momento que ela teve dessa crise muito forte, que ela entrou num surto muito grande e começou a se bater. É, ela teve uma reação que eu acho, que eu esperava dar a Beatriz, essa reação. É verdade. É verdade. Pensei nisso também. Muitas vezes comentou isso. Não é verdade. Muitas vezes comentou isso. Mas daqui a pouquinho, então, a gente exibe a imagem de como foi essa situação da Alane. Daqui a pouquinho você mostra, porque realmente foi uma reação forte, né? E é isso, eu esperava que a Bia tivesse uma reação assim, e não a Alane. Mas daqui a pouquinho a gente confere isso. Tá bom. Viu? Veja de novo, porque é importante a gente reparar em detalhes. Quanto mais a gente vê, mas a gente percebe, né, nuances do que aconteceu, a reação de um, a reação de outro, né, que tá no jogo ainda. Sim, sim. Vamos acompanhar o que aconteceu com a Alane? Vamos assistir agora, então, como foi a reação da Alane quando ela soube que sairia, né, a eliminação dela do BBB. Roda aí. Fala da mãe também, né? Sim. Enquanto ela se batia, ela fala bastante da mãe. Fala bastante. Ela falou muito com relação à mãe dela, na verdade, né, Pan? Teve muitos momentos que ela falava nesse sentido de dar a entender que a mãe era uma pessoa que cobrava muito dela. Então ela falava, ah, porque eu vou decepcionar minha mãe, ah, porque se eu não conseguir vai ser uma... Nossa, minha mãe vai ficar muito mal, eu preciso fazer isso por conta da minha mãe. Então ela sempre colocava nessa ideia de que existia uma cobrança também. E aí isso fez, essa situação, essa que nós estamos vendo do lado é a mãe da Alane, Nossa, nossa também, né? Exato. E aí ela começou a ser atacada nas redes sociais. Logo depois do que aconteceu com a Alane dentro do BBB, as pessoas acharam a rede social da mãe da Alane e colocaram vários comentários, alguns, até no sentido assim, olha, talvez você, né, cobrava muito da sua filha, vale a pena você rever, até colocando de um tom um pouco mais tranquilo. De aconselhamento. É, como dica. Mas teve uma galera descendo a lenha na mãe da Alane, na casticeira. Já julgando sem nem saber a história, né? Que cara não sabe nem o que aconteceu. Ah, que isso, gente. Gente, você achar que existe algo, você desconfiar, você quer dar um conselho, até aí eu acho que estamos ainda no mundo ok de diálogo, né? Mas a partir do momento que você vê essa necessidade de julgar palavras de ódio contra a mãe de uma participante, e aí você piora a situação porque a Alane vai se sentir mal, ainda porque vai falar, meu Deus, acabei colocando minha mãe no meio do furacão. É, acabou deixando a mãe vulnerável a tudo isso, né? E aí ela pode sentir mais culpa ainda do que talvez ela já está sentindo. E esse é um elenco que precisa de muita ajuda, né? De muita terapia após o Big Brother. Muitos participantes. Sabe até o Big Terapia mesmo. Big Terapia. Era um reality bom, né, tia? Pô, agora eu precisava botar tudo. As pessoas estão precisando de terapia, né? Tipo, as pessoas, dentro e fora do reality. Estamos, né? Estamos todos nos incluindo. Aí bota todo mundo. Exatamente, recomendamos. É maravilhoso. Aí coloca essas pessoas que já estão vivendo num mundo que está desse jeito que a gente está vendo e bota numa casa para conviver dessa forma tão intensa. Realmente dá uma bagunçada, né? É difícil. É, o... Gil do Vigô ficou muito sensível com essa história, até porque ele participou também de uma das edições. Ele está comentando bastante essa história. Vamos ver o que ele disse sobre essa situação da Nani? Vamos. Que ele realmente ficou bem sensível. Ele chorou, né, Itur? Se emocionou. É, emocionou. Olha lá, tadinho. Desculpa. Quando o Sara sai do programa, eu me sinto a pior pessoa do mundo. E sentir isso é muito ruim, porque você se sente ruim e mal. E eu ver essa menina fazer isso, falar isso, ela não é uma pessoa ruim, gente. É como a pressão, como as coisas são difíceis, como... Não, Alana, não fica assim, menina. Oh, meu Deus, gente. É que a internet julga, a internet critica, a internet ataca. E é isso que a gente fica. A gente fica achando que tem que ser perfeito toda hora. Meu Deus, obrigada. Gente, por favor. Vamos ter empatia, gente. O que está se transformando na internet? Obrigada, meu Deus, gente. Assinamos embaixo, né? Assinamos embaixo. O recado dele é necessário demais, é isso. Mas a internet são pessoas, né? Quando a gente para pra pensar por trás de cada comentário, tem um ser humano que teve a intenção de fazer aquele comentário, né? De ferir alguém e tudo mais. Então, o convite que ele faz é muito importante, que todos nós pensemos. O que está se tornando a internet hoje, né? E ele é muito gostosinho, desculpa. Eu adoro o Gil também. Dá vontade de ser amiga dele, não dá? O Gil é uma fã. O jeito que ele fala, gente. Demais. Oh, menina. E ele assiste e vai falando, né? É, ele pega a pessoa no colo do jeitinho que ele fala. Ele é doce. Ele é. Eu gosto dele. Ele é humano, sensível. Isso é importante. Faz falta hoje em dia, muitas vezes. É verdade. E aí, no meio de estudo, hoje, a Alana estava lá na Ana Maria Braga. Ela foi acolhida? Ela foi muito acolhida na Ana Maria Braga. Pelo Tadeu, ela também foi, né? Foi. Antes de falar da Ana, vamos ver como foi com o Tadeu, porque o Tadeu também deu ali... Colo. Um colo necessário pra ela. Que eu acho muito bonitinho. Isso tem uma característica muito boa do Tadeu, é essa. É verdade. Ele sabe acolher muito bem. A gente fala que, realmente, ele não sabe dar bronca. É, é. Que ele não sabe quando tem... Aquele puxou de orelha, ele não sabe fazer, né? Mas colo, ele sabe dar. Mas o colo, ele dá muito bem. Roda aí, que foi muito fofo esse momento. Ele é muito amoroso. Ah, foi lindo. Me emociona, realmente, a fala dele. Foi de coração, né? Foi muito bonito. Foi de paizão, assim, né? Foi de pai. Foi de pai, de cuidadoso dele, né? Foi de sensibilidade do apresentador e não do teleprompter. Sim. Porque nesse momento, ninguém imaginava o que ia acontecer. E aí, você precisava ter o apresentador ali, entendendo o que, de fato, aconteceu, pra trazer e acolher do jeito que ele acolheu. É verdade. É razão. Porque não foi programada, não, o diretor tem que fazer isso, ou o redator redigiu aquela cena especial. Não. Foi de ser humano pra ser humano. Verdade. Foi honesto, né? Não foi roteirizadinho como foi a saída da Bia, né? Ah, vamos derrubar no chão. Você foi perfeito. Ah, eu saí. Não, não foi. Exato. Foi o contrário. Foi humano. Foi humano. E aí, na Ana Maria Braga, ela também falou um pouco dessa relação com a mãe dela. Porque isso, eu acho que as pessoas queriam muito ouvir da Alane falando se, né, como que ela ia falar da mãe dela nesse momento. Ela já, ontem mesmo à noite, ela reencontrou durante a madrugada a mãe dela. A mãe dela participou do bate-papo com o eliminado, disse que estava muito orgulhosa da filha, da trajetória dela. Então, a mãe também teve um comportamento de acolher a Alane nessa saída. Roda aí pra gente ver o que ela disse sobre a mãe lá no Mais Você. Ah, bonitinho. Ou seja, fala dela, ela não abre muito espaço pras pessoas atacarem nas redes sociais e julgarem a relação das duas, né? Sim, é verdade. Verdade. Porque parece uma relação positiva. Saudável. Saudável. Ela queria dar orgulho pra mãe e isso mexeu com ela. Não que a mãe tenha cobrado algo dela. E se cobrou, a gente não sabe, né? Ah, mas... Ou seja, não tem muito espaço pra julgar. O tribunal da internet acha que sabe e vai lá, né? Mas a gente nunca quer decepcionar a nossa mãe, né? Não, tá. Você fala assim, ah, mãe, eu quero ir por ali e tal. Não sei o que, ah, não passei no vestibular. E não significa que você é burro porque você não passou no vestibular. É verdade. São vários conjuntos de fatores que o destino te traçou e vai te colocar em outra história. Ou que sua mãe é ruim porque era que você passe no vestibular. Pois é, então assim, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma. Porque hoje tá todo mundo num espírito de vingança tão grande. E é por isso que muita gente faz plástica sem necessidade. É verdade. Porque as pessoas não se enxergam. Aquela menina do domingo legal mesmo, de tanto que as pessoas falavam dela. A vinha do joelho, né? Do joelho. Da mocinha, esqueci o nome. Então assim, vamos parar, gente. Deixa as pessoas, cada um com o seu corpo, cada um com o seu jeito. Um com cabelo, sem cabelo. Vamos desejar um pouco mais de felicidade. Uma coisa é você torcer ou não torcer pela pessoa no jogo. Outra coisa é você ferir aquelas pessoas do jeito que estão. E depois que acabou o jogo, fica pior ainda. Pior. Porque é uma coisa que quando tá lá no jogo, você fala assim, ai, mas eu não gostei do comportamento, achei péssimo. Tá no jogo. Outra coisa é a pessoa saiu, que é o caso da Alane agora. Sim. E vai seguir a vida. Inclusive da Alane, que estamos falando rapidamente, ela já fechou com a agência da Dona Anitta, da Dona Juliette. Ah, é? Tá bem encaminhada já. Olha! A vida para a Dona Alane. Que legal. É, pois é, o negócio vai ser bom pra ela. E falamos eu e Rê aqui sobre a transformação dela, né? Como o cabelo brilha no Mais Você. A maquiagem. A maquiagem é linda, né? Parece outra pessoa. Sim, a diferença, né? Em 10 horas. Do Coringa borrado quando sai, né? E abraça o Tadeu, né? Pro dia seguinte, no Mais Você. Até parece que dormiu. É, comer o filé mignon, o arroz, o feijão. É uma feijão tia, Lá. Só arrumou um bom cabeleireiro, né? Porque todo mundo tem seu paredão da vida, né? Olha, 95! Todo mundo tem seu dia paredão. 95 dias lá, né? Olha a pele iluminada, gente. É, e sem aquele negócio do olho, aquele raio no olho, que pelo amor de Deus, é chile e raio laser. Realmente, olha como ela fala. A cara é bonita. Não, excelentes profissionais, né? Tem que falar o dia em pé. E ela lembra mesmo a Marquezine, né? É verdade, tem um que de Marquezine, sim. Do jeito que tá aí, então, lembra? É verdade. A boca meio na da costa, assim. Emanuele Araújo. Emanuele Araújo, lembrei dela. Só não tava vindo o nome, é verdade. É, Emanuele Araújo, lembrei dela. Bruno Marquezine com Emanuele Araújo. Tem uma misturinha boa. E tirou aquele brinco, né? Não gostei daquele brinco. Que ela deu pra Ana Maria, né? Ah, ela deu? E a Ana Maria já tava com o preparado pra ela também. Tava com lá. A Edgama também usou o brinco dela durante a entrevista. E a Ana Maria tentou levantar a perna também, fazer um developer ali na mesa. Jura? Jura, tentou. Não acredito. O Tadeu levantou também, ó. Ah, eu vou tentar também agora. Melhor não? Não. Fala aí, a shortinho de baixo. Não, tô de caissola. Só a Rê pode levantar, que a Rê é bailarina, ela levanta. É, vai. É, vai. O meu alongamento já foi bom um dia. Eu vejo a perna da Lani e falo, ai, que saudade. Mas esse pacacão não é bom que ela levante, não. Vai que dá ruim, né? Como é que chama? Enveloper? Developer? Developer. Quando você levanta a perna. Ah, developer. Bonilopé. Eu acho que a Lani, ela vai conseguir alguma coisa na televisão. Eu também acho, viu? Porque quando você pede, quando você usa a sua boca pra aclamar, pra pedir, ela tem força. E lá no Mais Você, ela falou isso. Ela pediu, né? Ela quer ser atriz, quer continuar. Você quer no próximo ano? Eu quero ser atriz. Eu quero aqui, tá trabalhando aqui com um monte de roteiros. Que legal. Eu acho que é legal. Não pode deixar de estudar. Sim. Mas também almejar o que você quer é muito importante pra você. É. Ir atrás do seu objetivo. Sim, sim. É verdade, é verdade. Bem, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais de BBB, porque eu sei que tem assunto certo também, né, Tio? Vamos falar sobre a apresentadora, que foi assaltada. Jogaram ela no chão. A gente tá falando da Silvia Popovic. Coitada. Levaram o anel. Deixaram um trauma muito forte, muito grande na Silvia Popovic. Isso aconteceu porque ela saiu da casa dela e foi num almoço. Na casa de um amigo, coisa de menos de 50 metros. Nossa. Você sabe que São Paulo não tá fácil. Não. Em lugar nenhum. Nenhum. Se você quiser fazer um teste, passa na Avenida Paulista com o seu celular na mão. Você vê que você não vai conseguir chegar em casa com ele. Dentro do seu carro, né? Eles podem quebrar seu vidro e levar o telefone. tá acontecendo com uma frequência assustadora. E a brutalidade dessas pessoas... A gente tem um vídeo aqui, eu vou mostrar pra você um trechinho desse depoimento da Silvia Popovic, uma mulher que, na minha opinião, faz muita falta na TV e passou por esses maus bocados aí. Olha só. A gente tá com um probleminha de áudio, eu acho. A gente tá ouvindo, acho que não, né? É, a gente aqui não ouve. É, aqui a gente não ouviu. Acho que o pessoal em casa também não ouviu. Daqui a pouquinho eles arrumam, o pessoal vai arrumar o áudio e a gente volta com esse VT, mas é importante lembrar o quanto a gente tem que tomar cuidado nas ruas hoje em dia, né? Pois é. E imagina que ela tava saindo da casa dela, ela falou assim, não, não tem nem porquê eu pegar carro pra no mesmo quarteirão visitar um amigo que tá oferecendo o almoço. E aí, nesse momento, pouquíssimos metros da casa dela, o bandido vem e pega a Silvia Popovic. Acho que agora temos o depoimento. Ah, isso é tão triste porque às vezes tem umas noites gostosas, né? Que a gente fala, ah, vamos a pé, comer uma pizza aqui ao lado. Não podemos mais, né? Não podemos. Vamos rodar. Vamos, vamos rodar. O dela, põe aí. Então, bom dia pra todos que estão preocupados em saber como é que eu sobrevivi a essa violência. Desse assalto de ontem que foi realmente covarde, né? Foi a casa de um amigo almoçar, aniversário dele. Ele mora a 50 metros aqui de casa. A 50 metros, literalmente. É menos que meio quarteirão. E eu vim andando de volta do almoço e, de repente, alguém, esse bandido, me pegou, me deu uma chave de braço assim, me estrangulou. Eu tô hoje com o pescoço todo dolorido, toda a cabeça dolorida, ombros doloridos. Me deu um chute nas pernas, me derrubou no chão. E aí, com uma mão, ficava me estrangulando. Com outra mão, que ele tinha solta, ele começou a puxar anel. Eu tô com a mão toda machucada. Aí começou a sangrar, as duas mãos começaram a sangrar e ele ficou desesperado também. E eu falei, calma, eu te dou o telefone, calma. E nessa violência toda física, no meio dessa agressão toda, passa um carro e ele resolveu fugir. E já levando um anel meu, que foi difícil de sair da mão, porque ele tava com muita violência, então rasgou aqui o meu dedo, tá vendo? Puxou um monte de coisa. Bom, tô contando isso tudo, porque muita gente tá querendo me entrevistar, querendo saber o que aconteceu. O que aconteceu foi essa violência, uma violência física e uma violência de alma, porque você sai de uma experiência dessas completamente destruída. Nossa, que relato impressionante. E ela falou que foi um almoço, então foi de dia. Foi de dia. Não tem mais horário pra nada, né? Pra um dia, na hora do almoço. Que loucura, né? E é um trauma que fica, né? Vai ficar pra vida. A pessoa se sente, né? Ela se sente totalmente desprotegida. Não, saiu na rua, nunca mais vai ser a mesma coisa. Você sai olhando pra todos os lados, né? Em qualquer situação, fica essa sensação de vulnerabilidade constante, né? E pra mostrar que nós temos um mar de amor também, de pessoas boas que assistem mulheres, se você puder, vá lá na rede social da Silva Popovic, mande uma boa mensagem pra ela, que nesse momento ela tá totalmente perdida. Ela não sabe, ela já fez vários vídeos explicando. Se você puder fazer essa gentileza, faça, porque faz muito bem pra quem recebe isso. Um grande beijo pra ela, que ela tá lá com carinho, tá se acolhida, abraçada. Que é um horror. Imagina a pessoa vem por trás, te sufoca, você não sabe o que tá acontecendo. E começa a te machucar, né? Nossa! Que loucura, gente. Que horror! Realmente, todo o nosso afeto, nosso carinho pra Silva Popovic, como você disse, né? Tia, faz uma falta enorme na televisão, né? Faz. Eu concordo com você. Mas às vezes a gente fica falando, qual é a meritocracia, né? Da televisão, essas coisas todas. Porque uma mulher tão inteligente. Demais. Uma mulher tão à frente do tempo dela, que comandou sempre bons programas. Uma bagagem fantástica. Nossa! Eu torço pra que ela volte pro vídeo. Verdade. Beijo, Silvio. É verdade. Deixa eu mandar um beijinho antes da gente entrar no próximo assunto? Eu quero mandar um beijo pra Mari Klesiap. Boa tarde, o meu aniversário de 41 anos hoje. Então, parabéns pra você. Parabéns. E olha só que lindeza. A gente tem que dar parabéns duplamente pra ela. Ela tem uma filha de 12 anos e ela tá grávida de 7 semanas. Que delícia. Parabéns. Saúde pra você e pra esse bebezão que tá chegando aí. E fique com a gente, hein? Tem que ter Dani hoje pra tirar a carta dos aniversariantes. A Dani agora, né? A Dani. É a Dani. A Dani. Ou agora é a Dani. Agora é a Dani. Carta dos aniversariantes pra saber como será esse seu novo ciclo. Que bom. Muito bom. E vocês sabem que falando em beijo, na sexta-feira eu estive lá na Penha. E a Penha não me... Como é que fala? Não me... Decepcionou. Decepcionou. Obrigada. Não me decepcionou. Porque eles foram em peso, lotaram. E no final eu fiquei lá pra fazer retrato. Gostosa. E mandaram beijo pra todos vocês. Olha, aí foi você com a Marinalva, com a Nisse. Olha, com o Severino. Com um monte de gente lá que falou, ai, fala meu nome, tia lá, manda beijo. Mas olha, muito legal, muito gostoso ver o carinho. Porque quando um de nós tá lá, na verdade somos todos nós. Sim. Porque eles conversam com a gente, ai, adoro vocês. Né? Aí você olha pra trás e fala assim, mas tô sozinha. Sim. É engraçado isso, né? É verdade. Eu e o Tutu fomos no aniversário do Moze, sábado. E aí falaram, tá acontecendo algum evento do Mulheres aqui? É engraçado, tá ligado alguma gravação, alguma coisa do Mulheres. Muito gostoso. É gostoso demais. Um beijo pra todo mundo que parou lá. Beijo. Muito bom, beijo. Beijo pra todos. Muito bom. E um beijo pra ele que foi aniversário dele, é isso? Menino, então. A Zóia, o beijo que ela mandou foi meio esquisito. Tô falando da Fernanda Paes Leme e do Bruno Galhaço. Foi estranho mesmo. Climão. Não foi meio climão? Foi. Porque assim, ela trabalhou muito tempo com a Giovanna Ubenk, né? Lá no podcaster, lá que elas davam risada, era muito bacanudo mesmo. E vão voltar agora juntas na Globo, no GNT. Agora volta na Globo? É. A Hector não tava nem sabendo, é só vai voltar junto. O podcast dela não existe mais, é isso? É porque agora elas vão ter um programa no GNT. Ah, no mesmo estilo, né? No mesmo estilo do podcast. Ia ser uma leve atrito, né, o nome do programa. Vem aí, leve atrito no GNT. Boca de sacola. Não, eu não tô aqui, tá aqui. Não custa nada dar um bom nome lá no GNT. Só uma sugestão, leve atrito. Eu acho que eu vou na Ilva e Fernanda Paes Leme. Acho que eu ia chamar sem seu marido. Sem seu marido. Não leve o marido. Não leve o marido. Mas o que aconteceu? Porque hoje é aniversário do Bruno Galhaço, 42 anos. Aí a turma tá indo lá dar parabéns e ela também foi. Só que ela aproveitou e fez, como os jovens falam, fez o Exposed. Ela falou a respeito do relacionamento deles que parece que não anda muito bem. Mas no parabéns? No parabéns. Ela falou, olha, parabéns por esse dia. Perdão, na verdade, dia 13. Porque ela fala lá, o dia 13, que é tão seu dia. Eu até queria que meu filhinho não nascesse no dia 13. Olha lá. Tava achando que minha filha poderia nascer hoje. Ela tá mexendo tanto. Tô até quietinha agora. Deitada no sofá com os pés pra cima. No fundo, eu torci pra ela segurar. Além de ser nível de um dos meus afilhados, também é dia do Bruno. E dia 13 é tão dele. Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares. Ele ama esse número e por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que encontrei ele, que tava achando que minha filha poderia nascer hoje. Agora aqui, tia. Ah, tá. É, aqui. Aqui, ó. Agora você tem que correr. Conversamos de verdade. Ele ama esse número e por mais que eu nem lembre... Ah, perdão. Quando foi a última vez, realmente tiver os próximos... Ah, eu tô perdido. Aqui no parênteses, tia. Aqui, tia, peraí. Vocês se perderam. Aqui ele ama... Você parou aqui no quê? Conversamos de verdade. Obrigada. A professora Regiane. É que eu me achei mais rápida, eu achei melhor. Lega no texto da folha, tia. Mais fácil. Não rapidinho por aqui, que realmente estiver os próximos, olhando no olho. Temos muita história e queria que esse dia seguisse dele. Não, ninguém aqui brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por quê. Essa que é a parte, né? É, ou não também. Então eu tava achando que tava tudo bem. Ou não também, e tá de coração, tudo bem. Bruno, que você siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu olho brilhar de verdade, sendo esse cara único e imprevisível. Eu sigo aqui, torcendo pelas suas conquistas, amando seus filhos, que sintam muita saudade e desejando muita saúde e sucesso pra você e sua família linda. Parabéns. Será que a questão dela foi só com o Bruno, né? Com a Gil, não. Então, parece que é com ele. E ela nem sabe o porquê. Porque ela diz lá, nem sei por que você se afastou de mim. Um dia eu saiba, ou talvez um dia eu não saiba. Mas eu acho tão estranho essas perguntas públicas, assim, porque se você tem intimidade com uma pessoa a ponto de ter vivido tantas coisas como ela coloca aqui, junto com ele e com a família, por que eu não mando um zap? Justamente. Bruno, o que aconteceu? Sim. Querido, amigo. E se você trabalha com a esposa dele, pergunte também pra esposa. Aconteceu alguma coisa? Tipo, qual é que é do Bruno? O que que tá acontecendo? Precisa botar um na internet? A não ser que eu já tenha feito a pergunta, a resposta não tenha vindo e acho que mesmo assim, né? Mesmo assim. É verdade. Mesmo assim, se é uma amizade que você preza e pensa em mantê-la no futuro ou retomá-la em algum momento, você não faz um negócio desse. Por isso que a turma tá chamando esse tal de Exposite e tá atacando muito ela. Ah, tão atacando ela. Ela acabou apagando, porque era até no Story, né, Itor? Isso, tia. Também já não fica muito tempo, mas ela apagou. Ela apagou antes das 24 horas de duração do Stories. Aí o seu galiaço foi lá e publicou o seguinte nas redes sociais, uma foto com a família dele, com a legenda, nada é mais importante do que vocês. Aí o pessoal já tá achando também que é um recadinho dele. Uma tela da TV no meio desse povo. E o samba vai acontecendo, né? Mas vou te falar, da mesma forma que a gente tem que entender que relações amorosas terminam, namorado, namorada, terminam? Relações terminam. Amizades também, né? De amizades também chegou ao fim. E se uma parte não quer, não dá pra forçar. Então, se o Bruno não quer ser mais amigo da Fernanda Paes Neme, infelizmente, cabe a ela entender isso. Não forçar. E não forçar até pela internet, que acho que foi forçado mesmo. Ah, eu achei muito feio. E outra coisa, ele repostou, os outros parabéns pra ele no Story, ele repostou o dela, ele não repostou. Mas também, né, tia? Então. Também. Não é. Então, mas tem um lance. Eles estavam bem até a época do podcast. Até a época do podcast, eles estavam bem. Mas tem um zunzunzun também de bastidor, que parece que a divisão da grana não era igual. Você lembra disso, Tutu? Eu lembro que teve um que trocou. Que não era igual. Eu não sei se tem a ver com isso. Mas a gente sabe que o Bruno Galhaço, ele não é só o ator. Ele tem outros negócios também. Negócio de produtora. As duas meninas, elas se dão bem. A Fernanda Paes Neme namorou o Bruno Galhaço. Tempos e tempos atrás. Mentira! Eu não lembrava disso também. Não lembrava disso. Aí é foto de namoro. Verdade. Nossa, eu não lembrava mesmo disso, Tia. Nossa, eu não lembrava. Tô aqui com o meu HD prontinho pra servir. Então, o seu HD é excepcional, né? É excepcional, né? Vejado. Entendeu? Então, por isso que tem alguma coisa muito grave por ter acontecido essa história, esse rompimento. Porque se não rompeu depois que terminou o relacionamento, vai romper agora por quê? Tava maduro até então, né? Essa história do ex e tal. Ah, apodreceu, né? Uma coisa bem... De tão maduro, apodreceu. Passou do ponto. Passou. Foi nessa época, será? Olha a cara de novinho dele. Muito. Será que foi nessa época que eles namoraram? Ah, eu acho. Rolava ciúmes mesmo, né? A Giovana tinha muitos ciúmes. Tinha ciúmes? Ah, é. Ah, é. Porque teve também aquele passado do Bruno que ele traiu, né? Ah, ele já tinha... Isso lá em 2012. Ele traiu a Giovana Iubem. Verdade. Ok. Então, foi uma modelo. Culpa no cartório. Ele tinha culpa no cartório. Na época, ele fez até teste de DNA, porque a modelo ficou grave, dá pra saber se o filho era dele. Foi um barracão. Foi um barracão completo. Tipo, nível... Faltou chegar no Ratinho. Aham. Mas foi ali. É. Meu Deus. Bateu na porta do estúdio. Júri? Foi. Foi barracão. Estúdio 4 da Euguel. Bateu ali. Quase que foi Bruno, a modelo, a Giovana, todo mundo do Ratinho. Imagina eles tudo do Ratinho. Aí ia ser muito bom, né? Aí o Arquito passando e o Xaropinho. Ah, vou, 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 calhar só, Bruno. E nessa época teve essa briga toda também entre eles, entendeu? Da Giovana ficar com muitos ciúmes das amizades do Bruno. Então foi bem feia a briga deles. Isso. Tem muita história aí, gente. É. Tem muita história aí. O passado condena nesse caso. E não vai resolver no Stories, né, o Fernanda Paesleira? É esquisito. Deselegante. 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 E agora, você ser chamada pra fazer show no aniversário de alguém e não ir, é deselegante? Você é chamada pra fazer show e não vai? É chato. Acho que depende do motivo. Depende da justificativa? Eu acho que depende do motivo. Então vamos pra esse barraco que aconteceu no fim de semana, na festa, tá filha do casal, Vitube e Eliezer. Na modesta festa. Modesta festa. Nesse bolinho que o casal fez para a filha Lua. Vamos combinar que três dias de festa, muita coisa pode acontecer, né? Gente, que festa linda. Meu Deus. Que escândalo de festa. E teve Larissa Manoela também se apresentando. Ah, lembra que a gente comentou, né, Heitor, que ela ia. Tem um solzão, foi. Eu fiquei cansada só de olhar uns trechos. Agora tô lembrando. Meu pé até inchou. A gente falando da festa, eu acho que eu sonhei com essa festa. Jura? A gente falou tanto. Olha, eu tô vendo agora. Você tava na festa? Você foi na festa? Então eu sonhei que a gente tava tudo lá. A gente foi. Aí eu queria ter ido. A entrada da festa era como se fosse um par de diversão, assim, tinha catraca e tudo pra passar. Olha, carimbava a mão. Ela lembrou do play sensei. Carimbava a mão. Carimbava a mão. Eu te juro que eu sonhei com essa festa. Era quase isso, viu, Heitor. A festa foi quase isso. A gente se perdeu, eu encontrei o Tutu. Mas quando foi isso? Foi no fim? Eu acho que foi de sexta pra sábado. Não, não. Foi de sexta pra sábado. Eu acordei lembrando. Deus do céu. Esqueci. Tô lembrando agora de novo. Ai, que maravilha. Mas conta tudo. Vai, Tutu. O que aconteceu foi o seguinte. No sábado, pra encerrar a festa do sábado, eles contrataram uma atração que seria a única atração voltada para o público adulto. Que não seria atração para as crianças. Sei. A única. Pensada somente uma dos três dias para os adultos. Vamos arrasar. Vamos arrasar, hein. Vamos arrasar. Nosso momento dos adultos aqui na festa. Que tinha um valor pra eles, né? Eles gostam da música. A música do casal. A música do casal. Aquela coisa de, ai, a nossa música vai ser maravilhosa. Vai cantar ao vivo. Mas não cantou, né? Ah, é. Porque Manu Batidão, que está estourando no Brasil inteiro. Manu Batidão. Está estouradata no Brasil inteiro. A gente podia pôr uma música de Manu Batidão? Eu acho que sim. A gente já tocou aqui uma vez. É verdade. A gente tocou. Que é uma versão. Mas pode colocar aí pra gente. Eu acho que merece pra gente entender, porque eu confesso que eu não conhecia tanto ela. E ela está muito estourada, muito mesmo. Super. Tanto que o show dela está valendo 250 mil. Nossa. Quer fechar ali com Manu Batidão para o seu evento? Seu show, vai chamar ali pra um festival de música, né? Não vai gastar menos que 250 mil. Então eles pagaram isso pra ela? Não. Não pagaram? Não. Porque ela fez na parceria, na amizade. Ah, foi na amizade. Essa é a música? É, essa é a música. Essa é a música. É gostoso. Ah, já ouvi, gente. Também já ouvi. Ouvi bastante, sabe? Onde eu vou não parir, eu ouvi um monte, eu tô acabando atrás da outra. Na sexta-feira. Tá tocando tudo que é lugar. Tá tocando tudo que é lugar. E aí ela foi chamada, então, pro show. Mas não foi, tia. Não foi? Não foi. Mas devolveu o cachê? Então, não teve cachê, porque veja bem, a Viih Tube e o Eliezer chamaram ela. Eu te pago no arroba, te pago no arroba. Você topa? Ah, vai. Aí ela falou o seguinte, ó. A única coisa que eu quero, Viih Tube e o Eliezer, eu quero um jatinho, porque eu vou estar viajando, turnê, né? Um jatinho. Pra conseguir cumprir a agenda, porque ela tinha show depois, né? Sim, tinha a agenda lotada, tava em Mato Grosso, aquela correria. E tinha o horário ali exato, específico pra ela. Sei. Estar às 5 horas do show, que seria o horário que começaria o show. Sei. 5 horas da tarde. Ela chegou por volta das 7h30. E a festa acabava às 7h? E a festa acabava às 7h. Ah. Então, o que aconteceu? Ela chegou muito atrasada, porque teve um problema com o jatinho em si. O jatinho que os dois, o casal, havia contratado pra buscá-la, não estava lá. Parece que era um teco-teco, né? Que não era um... O próprio. De boa... É aquele que demora, menina e papai, a funcionar? Que é do sopro que ele funciona. Aquele que tem que rodar a hélice, assim. Isso, tia. E aí demora mais ainda pra chegar. Com motor de fusca. Aí na quinta vai, tia. Na quinta que você roda, ela funciona. Ô, Tutu, mas o jatinho não chegou no horário combinado? Não estava lá no horário combinado. Não estava lá. E aí começou o atraso. A Viih Tube disse que por volta das 5h mesmo, ali durante a tarde, ela já ficou sabendo do atraso. Em que ela falou, pô, acontece, tudo bem, enfim. Fico mal, mas acontece. Aí, da cima, no batidão, falou, eu vou, eu vou, eu vou. Arrumou o jato, chegou lá às 7h30. E aí que começou uma situação. Porque parece que estava um climão em relação a ela e o casal Viih Tube e Eliezer. Segundo a versão da Manu Batidão, a Viih Tube passou por ela, disse apenas um oi, muito grosseiramente, muito rude, e que ali ela ficou meio mal, né? E que a produção do adversário chegou pra ela e falou o seguinte, você vai ter 30 minutos só de apresentação, que a festa, na verdade, já acabou e vai rolar só meia hora de show. E que aí ela falou que já tinha visto a grosseria da Viih Tube. E que ela só teria meia hora de show. Que ela não faz show de meia hora. Ela ficou chateada, pegou a bolsinha dela e ó, picou a mula do evento. E batidão. Assim. E foi-se embora. Se ela chegou atrasada, a festa acabou, meia hora é bastante tempo de show. E ela não tem compromisso depois? Pra ela era até melhor fazer só meia hora e... Então, isso realmente não faz sentido. Não faz sentido. Se ela falou que ela tem compromisso depois, ela queria fazer um show maior, e ela ia atrasar, ia ser reação em cadeia. Ela ia atrasar o outro compromisso dela também, fatalmente. Que é uma festa de criança, né? Criança tem horário, por mais que fosse uma atração para os adultos. E tudo tinha horário marcadinho lá. Todo mundo tá com filho lá. No convite tinha horário de cada coisa, tinha horário de jantar, horário... Tudo certinho. Discriminadozinho. É, porque é o hotel também, né? Ah, entendi. O hotel tem horário, funcionamento, etc. Vitube se manifestou, depois que viu esse auí nas redes sociais. E vamos entender melhor a própria Vitube também, contando um pouquinho dessa história. Roda aí. Eu disse que ela perdeu. Ela fala que ela perdeu. É verdade. A versão da Manu Batidão e da sua advogada, inclusive elas falaram que vão entrar com medidas judiciais no meio dessa história. Meu Deus! É que o jantinho não estava lá. O negócio vai ficar grande. Gente, mas o povo tá querendo o quê? É cartaz? Qual é que é a história? Porque, cara, você não ganhou pra tá no lugar. O negócio atrasou. Você chegou até lá, já acabou. Falaram pra você, canta meia hora. Tá ótimo. Você não ganhou pra tá lá? É verdade. A troco de quê? Você vai entrar com medidas judiciais, você vai falar, não, faz outro aniversário que eu quero cantar no aniversário da menina. E ela fala que a Viih Tube não cumprimentou. E aí Viih Tube até disse, não disse, Tuto? Ela falou que cumprimentei, mas ela chegou atrasada, ela queria o quê? Que eu falasse minha filha, que alegria vê-la. Eu dei um oi, eu tava chateada. E eu queria ficar com a minha filha. Não acho que ela errou. E teve algum lance com o filho dela também? E aí entramos no capítulo 2 da novela. Nossa! É a segunda temporada. Posso só fazer um parênteses antes da gente pro Luz? É uma coisa da história que me chamou mais atenção. A Viih Tube tava de banho tomado, vocês repararam? Vocês repararam? Tava cabelinho emboleado. Tomou banho? Não é? Você viu? Ela tava cabelinho emboleado. Que conservação. Ela toma banho então, né? Toma. A gota final. Para de pegar no... É, a gota final foi do banho. Pra transbordar esse copo. Cadê essa cola? A gota final é que Manu Batidão mandou um áudio para o jornalista Léo Dias falando que ela falou com a produção, falou o seguinte, eu tenho mil coisas pra fazer, daqui eu tenho uma correria, outro show, enfim, agenda lotada. Tem como o meu filho ficar aqui? Ele tem sete anos, ele fica aqui com a babá na festa, curtindo, tudo certo? E que segundo o Manu Batidão, mandou para o jornalista Léo Dias, falou que a produção falou, não, seu filho não pode ficar aqui. Ah, que horror. Falou, não, ele não pode ficar na festa de nada. Jura? Não, não. Não vai ficar na festinha. Aí, quando isso foi divulgado ontem à noite, ele e Zé ficou pistola na vida. E ele, quando ele fica, ele fica, hein? O que? Nossa, já nasce até umas herpes ele, assim. Ele fica doido, ele vira um maço. Ele fica doido, ele fica ali herpes. Ele fica ali herpes. Ele vira um maço. Ele vira um maço. Ele tá com a memória hoje. A tia chega, né? Tá muito bom isso. Olha lá, o que ele publicou. Não é piada? Filho da Manu estava a festa inteira com a Jaqueline. A festa foi toda gravada. Ele aparece em 200 mil vezes nos vídeos. Você quer um compilado, né? Dos melhores momentos dele, Léo Dias? Até parece que íamos fazer isso com uma criança. Seu portal Léo Dias é um veículo sério ou é piada? Só que aí o jornalista Léo Dias, muito saf, como é, enfim, fez o trabalho dele certinho, publicou o áudio da Manu Batidão. Porque ela mandou, foi um áudio da própria Manu falando essa história de que o filho dela teria sido proibido pela equipe do aniversário de permanecer na festa. Então eles, olha, a Manu Batidão não tava nem querendo cantar em festa de aniversário, eles queriam curtir a festa do aniversário de milhões. Porque a treta maior é essa. Não é porque ela queria cantar na festa, ela queria curtir a festa. Mas isso não é verdade. Mas o filho já tava lá. E tava curtindo. Ele não foi no avião, ele já estava, então. Ele tava curtindo já a festa. Ai, gente, que história confusa. Já tinha aparecido 200 mil vezes. História estranha. Estranhíssima. Tem 14 gigas de... O que que a Manu tá... Se realmente eles tão desmentindo tudo e tem um monte de vídeo, né, provando que a criança tava lá, por que que ela tá querendo acusar tanto assim a Vitor Belezer de... De coisas que não aconteceram. Não, ela tá estourada com a muscadela. Não faz sentido, nada disso. Tipo, em cima de briga aparecer. Mas isso já era um buzz. Olha, quem é a Manu Batidão? Por exemplo, você mesmo não conhecia a Manu Batidão. Eu não sabia quem era. Mas a Vitor Bele você conhecia. Então o que que acontece? As pessoas ficam conhecendo. Eu conheço a Vitor Belezer, foi uma festa de milhões. Qual foi a cantora que fez barraco na festa da Vitor Belezer? A Manu Batidão. Mas é uma divulgação feia, né? Ah, é aparecer de um jeito sentido, né? Pra nós, né? Mas tem gente que acha que é maravilhoso, né? Tem gente que acha bonito. No fim das contas... Ah, conta, Tutu. Quer chamar... Você, desse povo rico, quer fechar alguém... Ah, vai lá do meu aniversário, a gente, isso aqui... Faz contrato, gente. Mas eu acho que devia ter um contrato. Será que não tinha? Porque é muito esquisito. Você tá querendo processar, porque tinha contrato. Enfim, veremos. Essa novela vai longe. Vai ter até aula sua aqui no PowerPoint. Não pode botar um dano moral aí no meio. Agora tem uma... Um novo capítulo, eu venho com a aulinha. Eu tenho uma pergunta pra...